Após os 20 anos de administrações petistas, a gente tem, nas últimas duas eleições, uma rejeição muito grande dos candidatos do PT. Há dois anos atrás, na prefeitura, eu considero, sempre disse isso, a candidatura do Daniel Zé é a mais preparada. Mesmo assim, teve uma votação pífia para um candidato petista. Os seus adversários podem dizer qualquer coisa, menos que a senhora não seja preparada. A senhora se sente capaz de enfrentar essa rejeição, mesmo sendo capacitada? Ou pode ocorrer com a senhora o que aconteceu com o Daniel, mesmo sendo capacitada, um desempenho muito ruim, fruto dessa rejeição petista? Madanó, olha, eu quero te agradecer aqui pela questão do preparada. E eu digo sempre uma coisa, que é um autor da Igreja Católica que fala. A gente se coloca, aonde a gente se coloca? No trabalho, numa escola, a gente se coloca sempre como uma proposta. Todo ser humano na frente de outro ser humano é uma proposta. Pode ser acolhida, pode ser rejeitada, pode ser ignorada. Eu espero que eu seja acolhida como uma boa representante das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres, porque a gente sabe que as pessoas que às vezes estão dentro do Senado se dizem populares, mas quando chegam lá para votar, votam contra essa população, votam a favor de leis que são contra os trabalhadores. Então, eu espero que a minha proposta, ela é feita de todo o meu propósito, daquilo que eu tenho de mais caro, que o que me inspira é a minha vida, é essa ancestralidade que tem um compromisso enorme com o Acre. Meu pai que queria fazer o melhor pelos ribeirinhos, logo que o Acre passou, ele inclusive saiu do governo porque ele queria fazer, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, né, Crica? Porque ele queria fazer o que era de melhor para essa população, levar saúde e educação para os seringueiros que tinham uma situação análoga à de escravo, e isso naquela sociedade ali oligarca da época não foi uma coisa acolhida, né, mas ele foi governador do Estado e implementou o projeto. Teve o infortúnio da questão da ditadura militar. O que eu estou fazendo agora é a defesa da democracia, dessa senhora de trinta e poucos anos, que às vezes é tão aviltada no nosso país. Então eu me sinto muito à vontade de fazer essa defesa. Eu estou fazendo essa defesa de todo o coração. Eu sou essa proposta para o povo acriano de todo o meu coração, com a estrutura daquilo que a gente passou na vida, no trabalho e na política. Obrigado, candidata. Continuando os temas livres, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidata, a sua formação é jurídica, né? E um dos grandes temas que se discute hoje é a questão da minoridade penal. Você fala que um jovem pode cometer um crime bárbaro e depois de três anos recolhido, ele está na rua para fazer novo crime. Como é que a senhora vê essa questão da minoridade penal? Cabe um plebiscito, uma consulta popular? A senhora é contra? Como é que a senhora se posicionaria se eleita senadora? Veja bem, Luiz Carlos. Daqui a pouco a gente pode ir baixando essa minoridade penal, baixando, baixando essa minoridade penal. Será que é isso realmente que vai resolver esse problema? Será que não? É exatamente a oferta de qualificação, a oferta de uma melhor educação, a oferta de trabalho, a oferta de acolhimento em determinados espaços, porque nós estamos vendo que cultura, lazer, esporte, tantas pessoas que às vezes quando tem uma oportunidade, eu vejo grandes pessoas dentro do esporte se destacando aqui mesmo no nosso estado do Acre. Então, você condenar antes de você dar oportunidade é alguma coisa muito séria. A questão da minoridade penal pode ser tema de um plebiscito, mas eu acho que antes disso nós deveríamos investir muito mais na parte de educação, de esporte, de lazer, de cultura e de acolhimento. Todos nós que estamos ao redor dessa mesa tivemos o acolhimento das nossas famílias. Isso é fundamental. Que se trabalhe o Bolsa Família, que se trabalhe as creches, mas que haja também um entorno das famílias. Isso é um dos projetos que eu quero trabalhar. A gente fez isso na questão da primeira infância, no Calafate, e na Cidade do Povo, através do programa PIA, que era o Programa de Apoio à Primeira Infância. É preciso que a gente responsabilize também as famílias pelo acolhimento dos seus filhos. Isso é alguma coisa que precisa ter o entorno de saúde, de assistência social, claro, com o apoio sempre do entorno, da comunidade. Nós estamos perdendo essa noção. E também está escrito na nossa Constituição que nós devemos buscar a construção de uma sociedade que seja solidária. Obrigado, candidata, finalizando o tema livre. Quem faz a pergunta agora é o Astério Moreira. Bom, nós estaremos depois de amanhã, um 7 de setembro, que pode ser um marco, mais um na história desse país. Há uma minoria, uma minoria mesmo, fala em ditadura militar abertamente, em golpe militar. Eu gostaria que a senhora respondesse, com esse tema livre, o que há de pior numa ditadura militar. O que há de pior numa ditadura militar é o que ela faz com as pessoas. Nós lutamos pela erradicação da miséria da fome, mas existe uma outra miséria, que eu acho que quando ela atinge o ser humano, ela é muito grave, que é a miséria do medo. O homem é um ser humano livre e deve ter direito à sua livre expressão. Esse direito de livre expressão começa em mim e termina onde começa o seu, Luiz Carlos, o Badarol, o Marcos, você, Astério. Então, que a gente tenha a guarda sempre, como cidadão, como cidadã, do que significa estar num Estado democrático de direito, poder dizer aquilo que pensa, poder ser mulher e não ter medo de sair na rua, poder expressar a sua opinião e não ter medo de pegar uma série, enxovalhar o seu Facebook ou o seu WhatsApp com comentários que vão atacar a sua condição individual. Isso é um absurdo que qualquer um de nós sofra pela sua condição, pelo seu pensamento livre. Eu espero que o povo brasileiro, o povo acriano, entenda o valor da liberdade, o valor da livre expressão. A minha família sofreu tanto, meu Deus, nós sofremos a perda do meu pai, entristecido por uma questão da ditadura militar. Eu sei o que a minha mãe sofreu para criar a gente e a coragem que ela teve de voltar ao Acre, mesmo depois dele falecido, para continuar na política. Ela é a única mulher que, em sendo caçada, no ano do fechamento do Congresso, retorna como deputada federal constituinte. Uma única mulher brasileira. É isso que me inspira a estar, nesse momento, fazendo essa candidatura ao Senado, fazendo a defesa da democracia e do presidente Lula. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti